Mais uma experiência com Inteligência Artificial e imagens. A ideia agora é explorar uma aplicação web que nos permite pintar fotografias realistas. Ou seja, é uma GAN desenvolvida pela NVIDIA que nos permite, a partir de alguns rabiscos, gerar imagens quase fotorrealistas. Qual é o objetivo? A Inteligência Artificial vai interpretar as nossas interações e com base na sua biblioteca de imagens de treino, vai tentar gerar em tempo real aquilo que queria que nós pretendemos. Para lhe aceder, temos de ir ao site AI Playground da NVIDIA e em seguida lançar o demo interativo da NVIDIA GOGAN. E agora é apenas pintar. Este é o único que eu não demonstro usando o tablet, porque tem uma interface muito primitiva e não se adapta aos aquelas mais pequenas. temos quatro categorias, Building, Ground, Landscape, Plant. Temos uma janela de desenho e algumas ferramentas muito simples. E em seguida, a área onde irá aparecer a imagem produzida pela GIA. Deixando um pouco mais, tenho só que verificar se está ativa a checkbox do concordar com os termos e condições. Volto a subir para começar a pintar. Vou já mostrar como é que isto funciona. Neste momento estão duas formas ativas na minha imagem. Eu vou clicar aqui nesta seta e a GIA irá produzir uma imagem baseada neste input. Que é apenas céu e água. Posso ir aqui ao Landscape. Em seguida, por exemplo, escolho Mountains. Mountains e vou começar aqui a pintar uma silhueta de montanhas. Vou pintar e vou preencher, garantindo que fico mesmo com a silhueta. Agora, toque aqui na geração e vamos ver que resultado me vai dar. Surpreendente, não? Vou continuar. Vou agora procurar, por exemplo, Hill. E vou pintar uma zona mais aqui em baixo. E quase parece uma foto realista, certo? Reparem que estas imagens estão a ser geradas em tempo real. A partir do input que eu dou. Colocando aqui algumas pinturas rápidas. Alguns rascunhos e esboços na área de desenho. Vou agora, por exemplo, para Clouds. E vou criar aqui umas pequenas nuvens. Basta uns pequenos tracinhos. E vamos ver o que é que a GAN produz. E poderia continuar. Mas creio que já perceberam como ela é fácil de usar. E como ela permite criar imagens realistas. Um último pormenor. Aqui em baixo temos alguns mapas que nos permitem alterar as condições de luminosidade. Por exemplo, se eu tocar e expor do sol. A GAN irá adaptar o input da imagem, o output, a mais esta condição. E com isto conseguimos criar imagens com algum realismo. Usando apenas inteligência artificial. E com isto que eu vou deixar aqui em baixo. E com isto que eu vou deixar aqui em baixo. E com isto que eu vou deixar aqui em baixo. Tchau, tchau.